Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos pelo amor de Cristo, em um só espírito de amor, de fé e de esperança, confiante de que a palavra de Deus restaura as nossas forças, renova e fortalece a nossa fé e a nossa esperança na vida, nos dá nova motivação de vida, para que a gente possa continuar o nosso dia a dia, no lugar onde Deus nos colocou, com as pessoas que Deus nos deu nas nossas vidas. Então, hoje eu venho fazer uma leitura para você do Salmo 139. O Salmo 139 é o meu Salmo, eu amo esse Salmo, tem a ver com a minha vida, com a minha alma e eu me identifico muito com ele. Então, eu resolvi fazer a leitura do Salmo 139 para você, para quem sabe você também se identifica com esse Salmo e de alguma maneira ele fale com você, de alguma maneira você se enxergue nele e nós sabemos que quando nós lemos a palavra de Deus, Deus vai nos visitando, nos curando, nos tratando. Então, nesse momento, abra os ouvidos espirituais, abra o seu coração, para que essa palavra encontre morada. E aí, no final, nós vamos fazer uma oração juntos. Eu vou orar por você, eu vou orar com você. Então, diz assim, o Salmo 139, Salmo de Davi, palavra do Senhor, palavra da salvação. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais, para mim é sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda em forme e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se os contasse e excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois de mim homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que esse salmo é lindo, ele é maravilhoso. O salmista invoca o Senhor para que esmaie os seus inimigos e declare a sua inocência. O salmo é a queixa de uma pessoa que invoca a Deus para inocentá-lo das acusações injustas que ele está sofrendo. É com esse propósito em mente que o salmista medita sobre o caráter de Deus. Ele explora a sabedoria de Deus, a sua onisciência, incompreensibilidade, sua presença pessoal penetrante, a sua onipresença, e o fato de ele ter criado o próprio salmista. Essa poderosa expressão da soberania de Deus revela claramente a revelação pessoal e íntima de Deus com o rei Davi. Olha, esse salmo diz coisas maravilhosas. Ele diz assim, olha, não tem nada que eu faça, não tem nada que eu pense que o Senhor não saiba. Não tem nada que eu esteja passando, que eu esteja vivendo, que não seja do teu conhecimento, Senhor. E mesmo que eu queira fugir da tua presença, se eu me escondo no céu, lá o Senhor está. Se eu faço um buraco na terra e me enfio no mais profundo desse buraco, lá estás também. Olha, se a minha alma está bem, se a minha alma está elevada, o Senhor está comigo. Se a minha alma está perturbada, deprimida, triste e angustiado, o Senhor está comigo também. O Senhor está comigo em todos os momentos. Não tem nada que eu fale que o Senhor já não saiba antes de mim mesmo. O salmista faz declarações, declara todo o poder de Deus, toda a sabedoria. Diz que Deus está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Não importa o que nós estejamos passando, não importa o que nós estejamos vivendo, Deus sabe de todas as coisas. Deus está presente conosco. Usando de uma maneira que nós não entendemos, tudo o que acontece a nosso favor. Seja para nos disciplinar, seja para nos restaurar, seja para nos levantar, seja para o que for. Deus está agindo agora na sua vida e na minha vida. Sabe o que eu penso? Que o salmista, ele é ousado na sua oração. Ele não mede palavras, ele fala do inimigo, olha, eu estou sendo acusado de coisas que eu não fiz. Ele coloca tudo diante do Senhor com clareza. Ele está falando o que ele sente. O salmista, ele não coloca, ele não diz nada do que ele não está vivendo. Todos os salmos, todo esse salmo é uma situação vivida, experimentada, é uma experiência de vida. É o momento que ele está vivendo e ele então está colocando diante de Deus aquilo que ele está passando. Para que Deus possa agir a favor dele. É isso que nós devemos fazer. Colocar diante de Deus a nossa vida, o que nós estamos vivendo, tim-tim por tim-tim, para que Deus possa agir a nosso favor. É isso que o salmista faz. Ele está vivendo isso. Ele está sendo perseguido. E ele se coloca diante do Senhor. Declarando que Deus sabe de todas as coisas. Que Deus sabe de tudo. Que não adianta ele se esconder. Não adianta ele fazer nada. Que Deus sempre estará com ele. E no final, ele diz algo que tem muito a ver conosco. Olha a coragem dele. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Será que eu e você, neste exato momento, temos condições e coragem que Deus sonde o nosso coração? Que Deus conheça o nosso coração? Será que nós queremos que Deus conheça e nos sonde os nossos corações? Prova-me, conhece os meus pensamentos. Será que os nossos pensamentos são dignos de serem visitados por Deus? Ele está falando, olha, me prova. O salmista, ele é tão inocente, que ele está dizendo, vem me provar. Vem me conhecer. E veja que eu estou falando a verdade. Veja como eu estou sendo sincero. Para fazer uma oração como essa, tem que ter muita coragem. Tem que ter muita inocência. Então, quando nós estamos bem, quando nós estamos inocentes na nossa causa, nós falamos para o Senhor, Sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista está se entregando para o Senhor. O salmista tem certeza que é inocente, que está sendo vítima de algo que ele não fez. Mas, independente disso, nós somos inocentes, nós queremos que o Senhor venha nos sondar, venha conhecer o mais profundo do nosso coração. Caso você queira, realmente, caso você deseje realmente, nesse momento, eu te convido a fazermos juntos uma oração ao Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, nós nos colocamos diante do Teu altar, do altar da Tua graça, para Te louvar, Te agradecer e bendizer o Teu santo nome. Diz, ouro, obrigada, meu Deus, por mais esse dia de vida. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor fez, faz e fará conosco. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha sondar os nossos corações, conhecer os nossos corações e tirar tudo o que não Te agrada, renovando, Senhor, os nossos pensamentos, renovando os nossos sentimentos, os nossos desejos, nos dando, ó Deus, toda condição, toda fé capaz de andarmos retamente. Veja, meu Deus, o que não Te agrada. Veja, Senhor, o que não está conforme o Teu querer nas nossas vidas e faça conforme a Tua vontade e nos dê um coração que Te ame, que Te busque acima de todas as coisas. Nos dê a graça de um coração íntegro e reto, nos dê a graça de uma fé verdadeira, nos dê a graça, meu Deus, de estarmos sempre alegres, Te buscando acima de todas as coisas. Ensina-nos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai e o nosso amigo. abençoa as nossas vidas e se conosco todos os dias as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em um nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, continue orando, continue lendo a palavra, porque Deus te ama, e essa palavra, e esse momento, que Ele nunca seja em vão nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.